Aí, deixa eu te falar... Irmão, coloca a fita aqui na mão da minha casa, tio! Caramba, eu tô morando ali, ó... Mas você tá... Ô caralho! Oi, irmão! Só de boa aí força o tático, tranquilidade! Tranquilidade! Só de boa chupaneiro voou, e aí? Tranquilidade, irmão! Aí sim, hein, maluco! Cê é louco, santo efigênio, o bagulho tá... Vai, mano! Cê é louco! Não quero, irmão! Quero que ele tá aí! Quero que ele tá aí! E aí, tio! Oi! Qual que foi? Qual que foi, mano? Você é você, não? Ai... Só de boa? Tranquilo! Só de tranquilidade? Bananas de pijama, deixa eu te falar! Só de uma tranquilidade, velho! Porra no castelo, vou te falar, hein, mano! Que calor é esse, hein, pai? Gente, né? Cê é louco ou tá taverneco? O bagulho tá meio galo! Agora já... Bumba! Já dá um mergulho ali, já... Tá meio perto aí! Não! Tô de boa! Tá de boa! E deixa eu te falar, eu... Eu... Irmão! Ai, não! Cê não quer dar um pulo lá na minha cobertura, não? Não quer dar um pulo lá na minha cobertura, não? Não quer dar um pulo lá na minha cobertura, não? Não! Não! É o que eu gosto de fazer amizade, tá ligado? Amizade pegando a perna? Não, pai é correria... O que é isso, mano? Não! É o jeito canioso, né, irmão? Pra não ter... Carinho tem com a minha mina, mano! Não tá! Porque eu tô morando sozinho, tá ligado? Sei! Tô lá na cobertura, eu meti uma piscina, mano! É, né, eu devia... Devia ter chego mais na educação, né, não? Não é educação de uma safera, ou? Não, mano, é jeito carinhoso! Carinhoso? O marido e o Gabriel, deixa eu te falar, mano! Cara, o que que é isso aí? Não, é um jeito carinhoso, que eu gosto de tratar as pessoas na minha quebrada, tá ligado, mano? Que essas ideias só aí, que essas ideias aí tá errada pra você! É torta, né, pai? Tem que chegar mais na educação, tô ligado? Então, deixa eu te falar, buceto! 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 Ô, mano, você não deixa nem eu te impar, mano! Tô tentando trocar uma ideia! Não, eu não apontei na minha cara, não! É verdade, mano! Não, tô ligado, sempre ligado! Qual é que é? Então, Vivoca, deixa eu te falar, mano! Olívio Palito, hein? Você é bem magrão, né, mano? Não, não! É jeito carinhoso! Olívio Palito, deixa eu te falar! É jeito de chegar nas pessoas, tá ligado? Não, não! Eu moro sozinho, tá ligado? Eu moro sozinho lá na cobertura, não! Piscina top lá, tá ligado, velho? E aí, mano, eu não gosto de ficar sozinho lá dentro, tá ligado, mano? Aí, pá, bati o olho no você, eu falei, mano, esse... Marinho Mendonça vai me dar uma força, tá ligado? Oxe! Sai dessa loucura aí, filho! Não, tô falando assim, de repente... Por que sentido? Não, mano! Tá na mudança, pá? Não, não vou mudar, não, Joe! Pô, mano, você nem parece que é capão, Joe! Tô trocando uma ideia com você pra... Não vou trocar a minha cara, não! Eu sei! Falei, mano, aí eu bati o olho... Pô, você não viu que eu vim todo o passo? Falei, vou levar esse moleque pra nadar comigo! Falei, mano! Nadar! Nadar! Grafita, parceiro, você chega aí todo... Já chega aí todo arrogante aí, já... Só tudo... Qual a possibilidade de 0 a 10... De 0 a 10 a gente tomar um banho na minha piscina! Menos um, menos um, menos um... Sai fora, mano! Vamos lá, mano! Ó, ó, sai da minha orelha! Não, mano, tô falando... Ó, ó, sai da minha orelha! Ó, ó, vou falar de novo não, hein! Eu tô falando só pra nadançar, vou pra você! Eu tenho um salão de festa à vida lá! Não, 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 sai fora! No bagulho, tá metendo louco! Tá certo, Marilho Gabrielo! Deixa eu ir, então! Marilho Gabrielo... Não, é um jeito carinhoso, tá ligado, velho? Pode ver o Marilho Gabrielo no meio da sua cara! Não, mano, você tá todo lá! Eu tô com uma piscina da hora lá! Você tá com uma piscina lá? Tá me chamando de quê? Tá me chamando de quê? Tá me chamando de quê, porra? Não, mano! Peraí! 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 Tá nervoso! Aí, Tripo! Deixa eu te falar! Você não consegue ficar com ele um pouquinho? Sim, mano! Não consegue, mano! Sabe o quê? Você vai ficar com o tio? É chapãozinho! Ele é bonzinho! Você vai mexer com o celular agora? Só pode, Chifo! Já te demorou muito no banheiro, fiquei até estranho! Eu gosto de cagar mexendo no celular! Eu gosto de cagar mexendo no celular! Aí a perna dorme! Pra levantar, você fica tremendo! Fica tremendo! Quando vai limpar o furico... Você confiar que você anda fazendo alguma coisa! Só pode, Chifo! Você fica comendo aí, né? Você tá? Tá bem, você? Tá bem, e você? Tá da hora? Tá da hora! Aí sim! Calma velho! Você toma conta dele não pra mim? Eu quero ir com você! Não, fica com o tio! Você não tem um aplicativo bonitinho aí de filme e desenho? Você fica assistindo com o tio aí, mas tio é gueto caralho! Aí é a cara dele! Tá ligado! Você vai demorar, Sérgio? Eu vou demorar! Eu vou demorar! Como é que é? O que você falou? O que? Falou comigo? Não! Falou o que? O que que eu falei? Você falou comigo? Eu ia esperar meu tio! Falei! Calma velho! Você falou o que? Você falou o que? Eu ia esperar meu tio! Meu tio! Karde porra! Sou o Chasnegrar! Se gosta dessa música... Luta! Eu sou o Chasnegrar! Eu sou... Chasnegrar... Chasnegrar... Chasnegrar eu sou... Peppa Beat, eu gosto! Eu sou o Josh! Esse é meu irmãozinho Josh. Vai demorar a hora que tem que demorar. Eu gosto dele. É o diretor dinossauro, eu acho, né? Caralho. E seu irmão foi na onde? Eu tô sem internet, tá ligado? Tô esperando aí os manos depositar meu dinheiro aí só que sobe, tá ligado? Aí tipo, ficou como na mão neurose, parça. Os caras não tem bagão. Tô errado? Não. Não tô errado, mano, tá ligado? Aí vai lá... Tchau, 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 tchau. Tá bem? É esperar meu tio. Tá esperando seu tio? É meu tio, ele. Meu pai é macineiro, meu tio é ele. Cê gosta dele? Só pode ir. Peraí! Mandiocão! Isso não é sério. Tamanhão! 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 Grandão, né? A tia sabe que você vê isso! Caralho! É normal não! Caralho, mó grandão! Mandiocão! Tamanho! É tamanho! Caralho! Caralho! Meus desenhinhos! Moitinha! Como é de goi? Estilo filminho, desenho? É! Aí sim! Vambora! Vambora! Por que que tá em bergado? Eu tenho que andar nas costas! Vamos lá! Em bergado! Dornar as costas! Por que que ele tá andando em bergado? Vambora! Vambora! Tá armado! Caralho, desenho do pica-pau? Oi tia! Oi tia! Não disse o que? Você tá sem vergonha? É pica-pau! Ele tava sem desenho? É sim, pica-pau! Ele pescou! Ele pescou comigo! Pescou sim, hein? Não lembra! Você pescou comigo? Pescou sim! 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 Não vai ter tirões! Por que? Você cai em bergado! Você cai em bergado, levanta! Ele vai nas costas! Por que que ele tá andando assim? Pica-pau! Eu coloquei isso pra ele! Eu tinha baixado, eu coloquei aqui pra ele, ele assistiu! Pica-pau! 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 Ele tava sem pesquisa! Pica-pau! Ele tá armado! Ele tá sem pica-pau! Pica! Eu tava sem filme ou eu tava sem? Pica-pau! 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 Ele tá meus dias! Pica-pau! Pica-pau! Como eu FromSoft Ach по feteu! Piga-pau! 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 P telas Então vamos. Estou piorado aqui! Imagina o verão! Doido! Olha o papel higiênico! Eita! Está cagando! Está cagando! Não é porque o papel está marrom? Nossa! Doido, doido! Bom dia! Bom dia! Vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor sabe como é que eu faço para chegar na sorveteria? O senhor está com papel higiênico no bumbum. Eu estava fazendo cocô. Nossa! Nem pouco mesmo o papel. De sorveteria. Depois eu ficava em sorveteria. Sorveteria? Sorveteria tem no outro bloco lá. Sai para lá? É, no outro bloco lá. Não, não! Vai me beijar! Cumprimenta esse beijão! Eu agradeço o beijão! Não, obrigado! Você está cheio de bosta! Não! Eu vou ficar cheio de bosta! Você está todo cagado, gente! Não! Obrigado! Não! Não vai me beijar, não! Não, 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 não! Imundo! Todo cagado! Você viu? Cagou todinho! E ele passou o mesmo papel! Ele passou o mesmo papel que ele limpou o toba! Ele passou no nariz! Não tem cabimento! E ele quer cumprimentar com um beijo! Não! Esse é doido com força! É mesmo! Menino esquisito, né? O papel veio bem pendurado, né? Ficou preso nas nádegas! Não é mesmo! Você consegue te formar onde é o acreditinho? Deixa eu falar pra vocês meninas, eu vim trabalhar, eu vim de São Paulo pra cá, vim trabalhar aqui, o cara falou que tem um cara que passa aqui, que fica dando bom dia toda hora, bom dia, bom dia, bom dia, do nada, quer dar pedrada nos outros. Aqui tem segurança, não tem? Deve ter, né? Eu achei estranho, porque do nada... Diz isso, você falando sério? É, não, disse, eu não vi. Só falaram, né, que ele fica dando, passa, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, é o que contaram, eu não o vi, eu não o vi, falaram que ele fica dando bom dia. Nada, vocês estão comigo. Bom dia. Nossa, agora... Você quer? Você acha como é que eu faço pra chegar no estacionamento? 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 Estacionamento. Não precisa te informar não, cara. Você... Fala de nada. É burro. Isso é ignorância? Isso é ignorância, meu. Nossa. Ô, Drauzio, galera, como é que eu faço pra chegar no estacionamento? Você vê como é que... Hein, Drauzio? Me encarra como é que eu faço pra chegar, Drauzio? Vou bater. Bom dia, você sabe como é que eu faço pra chegar em um banheiro? Você quer onde? Em um banheiro. Onde? Aqui dentro? Aqui eu já vou fazer xixi. Como é que eu faço? Você deve estar sozinho aí? Sozinho. Não põe esse não, filho. É pra nada também. Que isso? Não é isso? Tá ouvindo para não, pai de filho? Potinho. Resolver? Você sabe como é que eu acho uma sorvetinha aí? Sorvetinha? Só no outro bloco. Obrigado. Só ir pra lá? Só no outro bloco. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero agradecer você com... Não, obrigada. Obrigada. Paz de ir, Deus abençoe. Amém. É pra ir pra lá reto. É, pra ir pra lá reto. É pra ir pra lá reto. Se eu pegar a esquerda, eu chego. Direito aqui, se eu chegar rápido. Pra lá? É. É pra ir pra lá reto. É pra ir pra lá reto.